De longe, longe Será de longe, longe Que pela manhã fria Num dia sem ter data De longe hás de voltar de tão longe De longe, longe, longe Será de longe, de longe Que tu trarás também Nos dedos só promessas Em jeito de aventura De longe, de longe Que o teu abraço vem Na brisa da saudade Encher a noite escuro Virás de longe, longe, virás naquela hora Que só em mim precinto E o coração entende de tão longe De longe, longe, longe Virás de longe, longe, virás contigo agora O sol nos teus cabelos O mesmo sol de outrora de tão longe De longe, longe, longe Será de longe, de longe Que tu trarás também Nos dedos só promessas Em jeito de aventura De longe, de longe Que o teu abraço vem Na brisa da saudade Na brisa da saudade Encher a noite escura De longe, longe, longe De longe, longe Que o teu abraço vem Amém.